Então é isso, começando mais um 3 turnos, dessa vez com o Diego que anda meio sumido. Olá pessoas, boa noite. Pois é, né? O pessoal achou que eu tava na geladeira aí, né? Você tá ligado que o Victor participou mais que você, né, do 3 turnos. Olha só, hein? É, porque você nunca tá com o cara que não tá disponível. Que mentira, cara, que mentira, que mentira. O Chess. E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos falar aí de temas polêmicos. Mentira, mentira. Ou não, na verdade não, não teria um tema polêmico. Mas a gente vai testar, hoje é um dia de experimentação nos 3 turnos. A gente vai testar ao vivo, vai testar tema, vai testar tudo. Vocês, nosso público querido, vão ser nossas cobaias. Espero que vocês gostem. E como o Chess falou, a gente tá ao vivo, né? Se você tá vendo no YouTube depois, a gente não tá mais ao vivo, né? Mas a gente tá fazendo esse programa ao vivo, assim como as outras streams dos jogos. A gente tá fazendo, é pela primeira vez, a gente resolveu isso. Meio que um tapa-buraco, porque hoje deveria rolar o Crows, mas o capo, ele tá meio enrolado. E como a gente tá numa fase meio crítica do jogo, ia ficar meio complicado. Ia ser um episódio filler, né? Tipo, todo mundo odeia filha. Ninguém gosta de filha. Nem o filho de Hero Academia foi bom. Então a gente resolveu fazer essa experimentação. Mas assim, com algumas diferenças pra participação de vocês. O que o Chess sugeriu, a gente vai tentar. Se der certo, a gente vai continuar. Se não, a gente muda. Faz parte. Mas vai ser o seguinte. A gente vai gravar, normal, os 20 minutos aí do turno, discutindo entre a gente. Vocês podem ir comentando, dando a opinião de vocês e tal. Depois de cada tema, a gente vai abrir pra participação do chat. Aí a gente vai responder pergunta, vai pegar a opinião de vocês, vai ler comentário. Então a gente vai fazer nessa dinâmica aí. Uns 20 minutinhos, igual sempre, igual lá no YouTube. Depois a gente vai ter uns 5, 10 minutinhos cada tema pra vocês participarem. E a gente discute em cima dos inputs que vocês derem. Então acho que é isso. Então vamos pro primeiro tema, que é o meu tema. Bom, no primeiro turno, o meu turno, eu vou falar de jogos de horror. Mas eu não vou falar de nenhum jogo específico. É mais um bate-papo aí pra gente falar das nossas experiências com jogos. Contar nossas historinhas. É aquela famosa pauta fria. E, bem, só na introdução, eu tô me preparando pra jogar, pra mestrar o Acton Cthulhu. Eu já venho prometendo há bastante tempo. Então eu venho me preparando pra mestrar. E eu tô lendo aí uns contos de outros autores baseados nos ritos de Cthulhu. Então eu resolvi falar desse tema. Queria falar das minhas experiências com jogos de horror. E perguntar a experiência do Diego, do Chesky, que eles têm pra contar. Eu sei que o Chesky é uma história muito boa de um jogo que ele jogou. E, mas, assim, começando, eu queria dizer que eu tenho tido, e eu acho, assim, eu vejo que é bem difícil você, tipo, causar medo de jogos de RPG. Pelo menos é uma dificuldade que eu tenho como jogador, assim, como mestre. E, tipo, as experiências que eu tive jogando e mestrando, é bem difícil mesmo, por essa parada de, tipo, de sentir medo da galera. Sentir medo mesmo de ter aquele clima de horror que você tem, talvez, vendo um filme, ou lendo um livro. Então eu queria perguntar pra vocês aí. Qual que é a experiência de vocês com esses jogos? Recentemente, inclusive, eu joguei com o Chesky, um jogo de horror. Mas que também não foi tão de horror assim. Cara, eu acho que é um desafio complicado mesmo. É como evocar esse medo no medo de jogo, né? Falou sobre contar as nossas experiências, e teve uma experiência que me ficou muito marcada, porque a gente sentiu esse medo, e de forma bem visceral até. Foram, anos atrás, isso era um jogo de GURPS, e era um jogo meio Castle Wolfenstein, assim, nós íamos pra, éramos soldados aliados, que íamos a um castelo nazista, supostamente abandonado, que foi capturado pelas nossas tropas, e coisas misteriosas que começaram a acontecer. Mas o que foi interessante nesse aspecto desse jogo, primeiro foi o lugar, porque a gente jogou numa universidade de madrugada, né? Que era uma universidade que você podia frequentar o lugar, né? Você entrava e podia usar a sala de aula durante as férias e tal. Então a gente jogou numa universidade, no meio de madrugada, né? Naquela sala de aula acesa, assim e tal. E de segundo, o mestre foi muito inteligente. Ele não usou trilha sonora, não foi nada, cara, mas o clima estava bem opressor pelo lugar em si. E a situação que a gente foi colocada foi muito interessante. A gente ficou, a primeira coisa que ele colocou pra gente foi ficar trancado numa sala. A gente foi naquela sala por dias, tentando sair, nada dava certo. Numa das suas ideias, a gente foi, foi um momento, assim, muito de perceber que os nossos personagens não eram poderosos, que a gente estava muito à mercê de alguma coisa. E aí as coisas começaram a derrar do lado de fora, a gente tentou escapar e fugir. Em resumo, que não vou contar o jogo inteiro, mas a gente estava tão pilhado, tão nervoso com a situação, com a tensão que aquela mesa se criou, que a gente meio que acabou se matando, sabe? Veio um monstro atrás, a gente tinha um monstro de luz e sombras e estranho, e a gente saiu correndo e jogou uma corda pra uma janela e tentou sair pela janela, mas o teste foi muito difícil. O fato é que a mesa, quase saiu um cara vivo, a mesa inteira se matou pulando pela janela com medo do bicho. Sendo que tinha, cara, a gente nem tentou brigar com o bicho, sabe? A gente nem tentou outras coisas que seriam muito mais seguras. A gente estava com muito medo, muito receio do que ia acontecer por causa daquela criatura. Eu não vou te dizer por que eu fiquei com tanto medo aquele dia, mas eu vou te falar que depois que eu saí, acabou o jogo, assim, a gente terminou esse RPG, a gente foi jogar outra coisa. depois, eu dei uma série pra ir no banheiro e, maluco, era Gertz. É, Davi, era Gertz. Na hora que eu saí pra ir no banheiro, naquela matagás... Sabe aquela universidade que é muito de... tipo, árvore, mato, com um caminhozinho até o banheiro, uma cam... escuro, escuro pra cacete, com uma lanterna no meio do mato, maluco! Parece que eu falo, não, vou ficar aqui mesmo, vou... Não, não, vai segurar. Vou fazer a parada por aqui. Vou segurar, segurar. O bagulho foi intenso. E você, Diego, você já teve... Cara, eu tava tentando lembrar, assim, eu talvez chutaria que seriam os jogos de rastro que a gente jogou, mas eu lembrei que a gente jogou um jogo, acho que um dos primeiros RPGs que você mostrou pra gente, via Skycast, que era o Shotgun Diaries. Por mais galhofa que seja o temático que a gente jogou, que era um... era tipo o Big Brother e tipo... Ah, mas você não ficou com medo, não foi horror aí. Cara, mas o final sim, o final, tipo, no começo tava bem galhofa, assim, mas quando começou alguns personagens a morrer, e tipo, e um pouco que o Chess falou assim, seus personagens, eles são pessoas normais, eles não têm, não são super poderosos nem nada. E tipo, muito daquilo que a gente fez foi correr das coisas, assim, tipo, na hora que não tinha mais o que fazer, ou tipo, já tínhamos tentado fugir de ônibus, não conseguiu, tipo, a gente já tava desesperado correndo pra cima de um... Acho que era um dos prédios próximos ao local, assim, e a gente, tipo, caralho, o que vai acontecer aqui? Era na Parada da Globo, lá, qual que era o nome? Era no Projac, acho. Projac, era no Projac. Tipo, nesse pedaço, assim, tipo, do comecinho, realmente ele tava bem... Tipo, todos os personagens eram um pouco zoados, assim, como se possa dizer, até por falha minha também, mas eu acho que criou uma tensão ali, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, tipo, veio agora na memória, assim, da gente tentando fugir de ônibus e não conseguindo, acho que tinha um exército, tinha fechado a área, tipo aquela coisa de filme de pós-avocalipse mesmo, um zumbi que, tipo, o exército chega e passa tudo pra nunca ter... pra não espalhar pra fora, assim, sabe? E naquele momento ele fica, que caralho, velho, fodeu, tipo, não tem mais o que fazer, a gente fez tudo aqui pra tentar sobreviver. Agora, tipo, praticamente a gente foi adiando a morte a cada passo que a gente fazia, sabe? É, é verdade, no final ficou tensa. Mas o primeiro jogo de raça de culto que a gente jogou eu achei muito bom, assim, também. É, esse jogo eu gostei também. Mas, assim, eu acho que a minha melhor experiência com jogos de horror ainda foi com o meu grupo antigão, faz muito tempo. Eu mestrei um jogo baseado num conto que saiu na Dragão Brasil. E, tipo, sei lá, é só aquela parada de tudo se alinha e dar certo pra criar aquele clima. Eu lembro que era um dia muito, muito frio, assim, em São Paulo. Frio. E a gente jogou à noite na casa de um colega nosso e, tipo, todo mundo da casa dele tinha saído, né? Estava gente. E seriam quatro personagens, né? Eu, mestrando, e quatro jogadores. E, tipo, dois jogadores não puderam, assim, de última hora. A gente chegou a fazer os personagens ali, foi em GURPS também, com os personagens merdas de 25 pontos. Você joga a GURPS e sabe que o personagem é bem fraquinho. E dois jogadores, eu não lembro, uma a mãe chamou, o outro tinha alguma coisa pra fazer e não pôde jogar. Então, eu mestrei pra dois jogadores. E, tipo, normalmente eu não gosto. Acho meio depressivo, assim, RPG, quando você mestre pra dois, assim. Mas só que casou muito bem com a temática, que era... que eu tinha usado meio como... só como mapa mesmo, né? A Mansão Spencer do Resident Evil, só como mapa, mas com uma história... Inclusive, tem uma história que é meio parecida no Mansions of Madness, que, tipo, um cara dentro da casa manda, tipo, uma carta pra um amigo falando que tá em perigo e daí as pessoas, tipo, o grupo vai lá investigar na mansão e tal. Então, foi bem Mansions of Madness, assim, essa temática. E, cara, acho que foi a melhor vez que eu mestrei, assim, das descrições, de botar o clima, aí, tipo, tava tão frio. O frio é opressor, né? De noite, com a casa do cara, tipo, toda vazia, assim, e os jogadores ficaram, assim... Esse dia, eu acho que eu consegui causar medo, mesmo que mínimo, mas eles ficaram com medo, ficaram apreensivos pelos personagens. Porque eu acho que um dos elementos que fazem você sentir medo no jogo é você se importar com o seu personagem, né? Sim. Eu acho que é muito difícil se... Porque a gente vê como um jogo, se a gente não tiver empatia com o nosso próprio personagem, se a gente não se importar se ele vai se dar mal ou não, eu acho que é muito difícil você sentir medo por ele. O que vocês acham a respeito do que faz sentir medo num jogo? Cara, eu acho que a primeira coisa, e uma das mais importantes, talvez, é que o grupo tem que estar disposto a ter essa experiência. Você tem que se permitir sentir medo. Porque se você for pro jogo com aquela pegada ah, não, isso aqui é jogo, é, foda-se, eu sou, eu sou... Vai ser muito difícil você ficar no clima e ter esse medo. Acho que você tem que estar predisposto àquela experiência, uma coisa. Segunda coisa, ajuda muito se o tema envolvido for alguma coisa que te deixa bolado como pessoa. Apesar do nosso jogo de Tank Candles ter tido uma série de problemas, o fato de que era um jogo num navio à deriva no meio do mar é um negócio que me deixa bolado, que é uma coisa que eu tenho medo de ficar um dia num navio. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda você tentar evocar os medos que o jogador tem pra mesa de uma maneira mais saudável até. O que você falou de ter o que... O jogador tá pegado ao personagem e dele poder perder esse personagem, eu acho que é uma maneira de fazer as coisas. O jogador tem que estar pegado a algo e ter a possibilidade de perder esse algo. Seja personagem, seja um NPC que ele se importa, seja qualquer coisa. O importante é o sentimento de perda. Ele tem que ter o sentimento de que algo está em risco, de que o lugar não é seguro. E isso é outra coisa que eu acho que é muito importante. Tirar o jogador da zona de segurança dele, o máximo que você puder mostrar que seu personagem é muito bom em correr, mas na hora que o negócio pegar mesmo isso não vai te ajudar tanto. Talvez eu acho que isso ajude a evocar um pouco a situação de medo. E você, Diego? Eu concordo com você também, acho que adicionando ali também acho que a bagagem que a pessoa consome, seja filme, literatura, seriado, coisa do tipo que te leva para entrar nesse clima. Por exemplo, uma pessoa que quer jogar uma mesa de crianças tentando se mandar mistérios estranhos e não tem essa bagagem de seriado filme, ela não vai conseguir acreditar, a não ser que por outras conjunturas ela embarque nessa situação, que ela compre essa ideia. mas talvez seja mais fácil ela se entregar para a temática se ela tiver uma bagagem e claro, se ela estiver disposta também a querer interpretar e entrar no clima por assim dizer. Assim, eu acho que referência é muito importante, mas acho que num jogo de horror falando um pouco do que assusta o ser humano, o ser humano tem muito essa coisa do medo do desconhecido, eu acho que especialmente em jogos desse tipo, não ter referência é algo bom. Por exemplo, um jogo dessa temática que eu gosto bastante de Lovecraft e tal, você não ser um viciado que leu todos os contos e conhece toda a mitologia, eu acho que favorece como jogador do mestre conseguir te surpreender com mais facilidade, saca? do tipo do jogador num simplesmente você faz uma descrição e o jogador simplesmente reconhece que criatura é aquela, que entidade é aquela e eu acho que isso quebra um pouco então ter esse desconhecido talvez ajude essa falta de referência ajude. Mas eu concordo com o Chester, acho que todo mundo tem que embarcar assim, porque naturalmente eu acho que é muito difícil da parada te assustar. Então meio que você tem que preparar seu corpo pra isso, falar não, vou jogar aqui pra me assustar. Eu tenho muita curiosidade de testar um jogo que eu li recentemente que foi o Bluebeard's Bride que foi o único jogo de RPG que eu fiquei com cagaço lendo, sabe? Eu tava lendo o texto do livro e eu fiquei caralho, tô bolado com isso aqui. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que isso iria se traduzir pro jogo. Em termos de mecânica talvez seja um dos jogos mais bem pensados que eu vi pra evocar o sentimento de medo e de horror e de terror no jogador mesmo. ele tem uma mecânica por exemplo que eu acho que vale a pena trazer e comentar porque ela é muito legal chamada eu vou fazer uma tecla sap aqui pra vocês não terem que engolir o meu inglês macarrônico mas ele tem um movimento ele é um jogo baseado em Apocalipse Indino então ele tem um movimento chamado tremer de medo e esse movimento ele é disparado quando um jogador dá uma uma sensação de que ele tá com medo não um personagem jogador o jogador se ajeita na cadeira o jogador dá um ih caralho ou o jogador às vezes nem externa isso mas ele fala putz isso aqui me deixou bolado e aí quando isso acontece o mestre ele pergunta pro jogador tá mas do que que você tá com medo o que potencialmente pode acontecer aqui que te deixou assim aí o jogador vai narrar o que acontece e vai escolher uma coisa dentro de uma lista de opções o exemplo que o livro dá e que eu acho interessante é o seguinte um jogador tá explorando a casa e ele vê uma parede que tem várias imagens e fotos de desenhos de rostos de outras mulheres uma porção de uma mulher e vê essa parede e o jogador para o movimento e o mestre pergunta do que que você tá com medo ah eu tô com medo que tem alguém que sei lá que queira o meu rosto que queira pegar o meu rosto muito bizarro eu fico com medo disso aí e aí ele tem que escolher se ele quer que esse medo o infecte se ele quer que esse medo o prejudique alguma coisa nesse sentido tem opções e no caso o cara escolheu que o medo infectasse e aí o que o mestre descreveu foi o seguinte quando ele se vira ele vê uma mulher que o rosto dela é feito de retalhos de outros rostos de outras mulheres que ela provavelmente suas vítimas colados ainda é possível ver a cola e a maquiagem tentando cobrir aquilo e ela fala para o personagem você não é tão você é bonita mas é imperfeita você não é tão bonita quanto eu e entrega uma tesoura para ela e o personagem como o personagem escolheu que aquele medo ia infectar a personagem se desfigura com a tesoura naquele momento é pesado bastante mas é uma mecânica que eu achei caralho isso ia me deixar desconfortável na mesa de jogo o fato de que o jogador o mestre vai atrás do que que me deixou bolado do que que me deixou com medo e vai explorar esse medo de maneira mais profunda eu acho que pode trazer um efeito muito legal eu estou muito curioso para testar esse jogo também estou curioso você já tinha falado sobre esse jogo até que você estava com um pouco de receio é justamente para lidar com coisas muito pesadas pois é outro ponto desse do terror talvez esse do exemplo do Bluebeard seja excelente para isso são os gatilhos que ele pode uma mesa talvez com horror e terror possa gerar em outros jogadores nem sempre você vai saber tudo que a pessoa está confortável por isso que a gente fala que é sempre bom ter aquele disclaimer sempre de iniciar o jogo o próprio Bluebeard ele usa aquela regra da X-Card que foi popularizada por outros jogos da Apocalypse Engine que a ideia de que quase um botão de veto que se algum tema é muito pessoal ou você não quer abordar ou é uma coisa que não faz bem para você você pode evocar essa carta para que aquilo não aconteça no jogo não seja enfim não tenha tem alguns jogos que usam algumas coisas assim eu não cheguei a ler mas eu sei que o Abismu João Bojé que é baseado que é inspirado naquele o Enigma do Horizonte não sei se vocês viram esse filme o Diego o Diego dos anos 80 viu óbvio sim e é um jogo que tem muito dessa questão de acho que se não me engano tem alguma mecânica que a construção dos personagens o desenvolvimento dos personagens os jogadores tem que falar os medos reais deles e o mestre usa esse medo aí na construção se não me engano também o Little Fierce acho que a primeira edição primeira edição a primeira edição que era mais pesada depois ele deu uma suavizada usava também isso do medo pessoal dos jogadores e é como é um jogo que pode ser muito pesado porque é um jogo com crianças então é sempre complicado esse tipo de coisa depois acho que ele deu uma suavizada no Little Fierce Nightmare eu estou para ver um aqui mais um que eu estava ouvindo no podcast que eu escuto do OneCash que eles jogaram é um sistema chamado Dredge de terror e que ele não usa dados ele usa uma torre de jenga já ouviu falar aquelas pedrinhas de uma coisa de madeira então quando o personagem quer fazer alguma coisa perigosa audaciosa aí ele tem que fazer o movimento de mover uma peça de baixo para cima e tipo cada vez isso vai aumentando a dificuldade conforme vai passando o jogo isso vai ficando tenso e eventualmente seus reflexos também vão alterando então tipo até para você agir nessa cena ela é bem tenso eu queria ver um vídeo isso porque infelizmente podcast é só áudio ali mas parece um jogo legal também isso tipo eu sei que o Chaz não gostou muito mas o Ten Candles nessa parte de botar o jogador no clima porque a medida que o jogo vai avançando ele vai ele vai acelerando né você vai tipo caindo numa espiral que as coisas vão andando errado e vai ficar a sala que você está jogando vai ficando cada vez mais escura e isso cria um tipo um certo clima acho que o nosso jogo teve várias falhas que não necessariamente são culpa do jogo em si mas eu gostei disso e no final como ele é um negócio de tipo escuridão e que não tem mais luz quando acende a luz que você ficou tipo horas no escuro e tipo à medida que o jogo avançou você ficou cada vez mais no escuro e você tem o papel você tem anotações e fica mais difícil você olhar os dados e tudo você força a sua vista quando acende a luz é uma porrada tá ligado tipo porque você acostumou sua vista acostumou com aquela escuridão e eu gostei disso de botar no clima eu acho que essas gimmicks essas elementos de tentar trazer elementos de fora como a tensão do Jenga ou essa coisa da luz como tem candles eu acho que é um bom uso que alguns de props que o jogo de terror pode ter porque bem ou mal a gente não tem no RPG como fazer coisas que são comuns em jogos e cinema como jumpscare não dá pra fazer um jumpscare numa mesa de RPG presencial muito difícil consegue que você jogue uma coisa na cara da pessoa na cara da pessoa sai um rato gigante você joga um rato assim na cabeça da pessoa nesse jogo que talvez tenha sido o melhor que eu comentei que eu comecei há um tempo atrás eu ficava só tinha dois jogadores eu ficava andando de volta da mesa e às vezes eu parava atrás de um jogador ele ficava narrando atrás dele e ele ficava tenso assim tipo virando ele fica tenso também ele fica tenso olhando tipo e daí cara eu dava tipo uns sustos assim né ou sussurrava no ouvido alguma coisa daí os caras assustavam foi bem maneiro esse jogo é mas a gente terminou aqui nosso tempo vamos ver o que o chat tem tem pra dizer aqui eu acho que dá pra pegar alguns comentários que foram eu não estava acompanhando durante o chat e por exemplo o Matheus falou sobre quando a gente comentou sobre o Matheus Soshiro ele comentou sobre a parte de gerar medo que afeta um jogador mas que ele acha que pode ser problemático no caso de fobias até os exemplos usam toda a medida que tem fobias de aranhas e não acharia legal usar isso pra causar medo nela ou então o Klaus RT que falou sobre aquele papo de ter um ambiente seguro na mesa de RPG e que ele se sentiria desconfortável jogando esse sistema que eu comentei eu acho importante comentar essas coisas de que o ambiente seguro é sempre importante eu acho que ninguém tem que ser surpreendido por essas coisas especialmente num jogo que vai lidar com medo tudo isso tem que ser acertado ou de antemão ou com alguma mecânica uma mecânica como o uso da carta X sabe vai surgir uma cena com aranhas a pessoa poder falar não quero aranhas não rola e usar carta X ou então antes de sentar pra jogar o pessoal virar e falar olha tais e tais temas não rola não falar disso mas eu acho como o Davi o Davi Henrique que a gente falou agora essa é uma proposta que o Blue Beards tem por exemplo a ideia de você olhar pras coisas escuras que tem dentro de você e refletir sobre elas durante o jogo que eu acho que pode ser uma coisa interessante de se jogar e vocês o que quer dizer sobre isso como você falou tipo assim o ambiente seguro não é que é um jogo que explora medos então eu sei que a Medir tem medo de aranha eu vou usar isso contra ela contra a vontade dela não é conversado acho que vai chegar a gente vai jogar um jogo que explora os medos a Medir vai falar assim cara essa é uma fobia séria que eu tenho eu não quero que isso seja usado beleza tipo o ambiente seguro continua ali eu não vou usar um negócio que vai vai ser um gatilho real assim que vai deixar ela mal é eu sempre cito isso aqui no no aquele save hearts né do que é aquele suplemento do monster hearts que fala do do desconforto bom né tem o desconforto ruim que é aquilo que vai te perturbar que vai tirar seu sono que vai você fazer se sentir mal e tem o desconforto bom que é aquele que você espera quando você vai ver filme de terror você quer sentir medo se você está vendo um filme de terror se você não foi arrastado né você quer sentir medo e é um desconforto bom se você assiste um filme de terror esperando ser assustado e o filme não te assusta não é um bom filme de terror né então eu acho que tem tem coisas e coisas que você está disposto a lidar né sei lá eu por exemplo tenho muito problema com bodily horror eu não consigo ver isso sei lá lembra daquele filme do o remake do evil dead sabe que no trailer tem uma cena que uma mina lambe uma tesoura tipo a parte afiada da tesoura assim a língua abre cara só te falar isso eu fico mal tá ligado eu não consigo ver isso eu não quero ver isso eu não gosto de dogeira cara tipo centopeia humana eu não gosto e aí isso é uma parada que pra mim seria ex-card que seria embaçado Peter o salt falou uma coisa que eu acho importante pra criar boas cenas de horror assim e criar aquela tensão que realmente tipo o jogador não está bem em controle de tudo que ele pode fazer na cena mas você ter também aquele ponto aquele foco de luz de esperança assim ah isso é muito importante tipo ele tem um objetivo ali não está tão fácil pra ele como ele gostaria de ser resolvido mas tipo acho que todo esse momento tipo o que você pode fazer mas que você não tem tanta certeza que vai dar certo mas você quer fazer porque sua vida depende disso isso cria momentos interessantes também cara a esperança é a origem de todo medo eu acho que tem um se você não tem mais esperança você não tem mais medo você não tem mais nada a perder eu queria uma camisa quando escrito isso eu lembro muito de uma passagem de um livro que nem é de ter que não tem nada a ver que é o Belas Maldições e em determinado momento eu vou tentar espelar o menos o mínimo possível embora o livro tenha 20 anos mas em determinado momento que dois personagens vão enfrentar o próprio satã vão enfrentar o Lucifer é uma coisa impossível e aí um deles pergunta para o outro você tem essa espada flamejante aí? não, não está comigo não por quê? ah bom, se bem que é melhor que não esteja mesmo que se tivesse talvez tivesse alguma esperança a esperança torna as coisas piores e por isso ter esperança é muito importante para os jogadores para que eles possam sentir medo ok então como a gente falou hoje é um 3 turnos para experimentar coisas e eu vou experimentar uma coisa que a gente nunca fez no 3 turnos mas que a gente já discutiu sobre que é falar de cenários de RPG ou sistemas de RPG que nós estejamos lendo nesse momento ou consumindo ou com enfim com vontade de falar sobre isso vai ser um formato um pouco diferente porque eu acho que nem o caso nem o Diego conhecem o cenário e o sistema que eu vou falar agora então eu vou abrir esse cenário de uma maneira um pouco mais expositiva e aí eu vou fazer algumas perguntas para eles tipo se interessa se tem coisas que interessam eles jogarem se eles acharam o que é interessante ou não se eles tinham alguma dúvida ou não a mesma coisa para o chat então o que eu vou falar sobre hoje é o Rifts que é um cenário barra sistema de RPG só para dar uma pequena história mais especificamente eu vou falar do Savage Rifts que é uma versão para Savage Worlds que saiu ano passado desse jogo só para dar um histórico rapidão para as pessoas que eu achei importante comentar o Rifts original ele é um jogo muito antigo se eu não me engano a primeira edição do Rifts apesar de ser um jogo muito antigo sei lá a gente nunca ouviu falar pelo menos eu nunca tive de falar acho que não é um jogo muito popular eu joguei no Google aqui parecem umas capas tipo que tinha da revista Heavy Metal assim tá maneiro nunca ouvi falar eu só joguei agora e vi mas prossiga não dá bala tô curioso o Rifts ele é um sistema que ele foi publicado na década de 90 na primeira edição dele e ela nunca saiu de produção e o último livro novo dela se eu não me engano foi lançado em 2011 com mais de 80 livros publicados e agora ano passado saiu uma versão para o Savage Worlds que é o que eu estou lendo e que eu estou falando em geral e o que é o Rifts? o que torna esse cenário diferente e interessante? o Rifts eu acho que foi um cara o cara que ele falou cara eu não sei do que eu quero fazer meu RPG a gente vai fazer de tudo é o que realmente parece as imagens aqui tipo o cara de armadura lutando com o estermado do futuro em cima de um robô gigante ali é a ideia dele é a seguinte a história do cenário ele é um cenário e um sistema o sistema antigo que é o da Palladium eu não vou falar muito porque ele é um sistema D20 com skills em porcentagem ridiculamente complexo que até quem é muito fã diz que é muito difícil de jogar por isso o Savage Worlds é tão bem-vindo pra comunidade torna a coisa muito mais simples mas enfim vou falar do cenário o cenário do Rifts ele é um mundo pós-pós-apocalíptico no qual há, sei lá 300 anos atrás ninguém sabe o tempo exatamente aconteceu um holocausto nuclear e junto com esse holocausto nuclear as mortes de milhões de pessoas e outras séries de eventos causaram com que a magia voltasse ao mundo uma parada meio Shadowrun e leilines de energias gigantescas se cruzassem onde elas se intersectavam onde elas tinham suas intersecções apareciam apareciam portais ou os Rifts pra outras dimensões e desses portais vieram alienígenas vieram dragões vieram elfos anões vieram seres altamente tecnológicos do passado e do futuro veio de tudo que você possa imaginar saíram desses Rifts e vieram parar na nossa terra e esses Rifts se abrem até hoje a humanidade passou por um período de trevas até que ela eventualmente conseguiu se reestruturar mais ou menos e a gente joga nesse mundo pós-pós-apocalíptico depois que esse impacto inicial aconteceu num mundo que já está estruturado estruturado como? o jogo o Savage Rift ele se foca mais nos Estados Unidos mas a edição antiga ela falava o que acontecia por exemplo na América do Sul o Brasil foi inundado porque quando Atlântida voltou o Rio Amazonas inundou o Brasil porque acho que na década de 90 ninguém imaginava como é que era o Brasil só o Amazonas exato inundou o Brasil mas você tem enfim a China virou um lugar de névoas e monstros enfim mas o jogo se foca mais nos Estados Unidos e nos Estados Unidos no Savage Rift você tem um território dividido você tem uma coalizão de estados que é um regime fascista e que odeia magia e que acha que a gente tem que ser um mundo para humanos por humanos altamente tecnológico eles cara são nazistas futuristas isso aí essa pegada dos caras e tem a federação da magia que é uma galera que são cidades quase feudos cidades estados e afins que usam a magia de maneira extremamente poderosa lideradas por um tirano que estão em guerra com essa coalizão e várias tretas e uma região que está livre e nessa região livre no Savage Rift existe a Legion of Tomorrow a Legion do Amanhã que é basicamente uma organização fundada por pessoas que acreditam que a humanidade pode voltar a ser algo maior pode voltar a ser algo melhor para as pessoas que acreditam que existe um futuro melhor do que só sobreviver e esperar pelo dia seguinte ou ser subjugado por um tirano ou por outro os jogadores fazem parte dessa legião colocada e o que que torna o que que torna o Rift diferente e interessante do que eu li pelo menos é as cara as classes de personagem e as potenciais embora o Savage Worlds não tenha classes per se no Rift eles adaptavam eles adaptaram o sistema para ele ter uma espécie de classe espécies de classe de personagem tem coisas extremamente divertidas primeiro o nível de poder dos jogadores é meio idiota assim quando você compara com outros jogos semelhantes por exemplo você pode ser um cara com poderes psíquicos extremamente poderosos o que eles chamam de Mind Melter e você literalmente pode olhar para alguém derreteado a mente das pessoas eles tem um conceito nesse sistema chamado de Mega Damage e Mega Damage é uma parada altamente destruidora e terrível e os jogadores tem acesso a esse Mega Damage do mesmo lado que entre as classes de personagens possíveis vocês tem coisas como os Crazies que são super soldados com alterações no cérebro deles com chips que deixam eles altamente ágios e fortes e loucos e como é que você lida com isso tem os Juicers que são os caras que usam drogas e tem um sistema químico todo alterado no corpo e eles vão morrer em 5 anos 10 anos talvez menos mas eles são super fodas nesse período e tem até uma mecânica todo começo de jogo você rola um dado e dependendo de onde você tira essa personalidade pode morrer naquela sessão conforme o jogo vai indo sei lá você tem um valor de Burn então você começa a sua Burn e 7 aí você rola um D8 aí se você rolar 7 ou 8 tudo bem não acontece nada se você rolar 7 ou menos tudo bem se você rolar um 8 você perde um de Burn aí na próxima você rola 6 aí na próxima e você pode gastar o seu Burn pra fazer coisas fodas também durante o jogo e quando zerar esse conceito é muito foda cara tem os Glitter Boys que são as maiores armas que a comunidade foi capaz de desenvolver imagina uma armadura de 4 metros de altura feita de metal cromado ultra resistente pilotada por um cara que fica dentro dela e que usa uma arma que eles chamam de Boom Gum eles chamam de Boom Gum porque quando ela atira ela gera um Sonic Boom em volta todo mundo fica surdo se não tiver proteção caralho tudo é over é over a parada é ultra over de top gonzo tipo sabe o cara antes de disparar essa arma ele tem que gastar um turno porque a armadura dele finca duas estacas de 2 metros no chão e liga jatos de repulsão nas costas ele aguentar o recuo da Boom Gum dele lembra do Marte do Cyber Cops que ele travava pode crer você pode jogar com Robocop literalmente Robocop você pode jogar com um dragão você pode jogar com um dragão the fucking dragon for real o personagem é um dragão foda-se você pode jogar com um personagem você pode jogar com um cara que é um mago ultra poderoso capaz de e os efeitos de magia desse negócio quando você vai pra fazer os mega efeitos é quase coisa assim ah eu vou prender esse cara em vinhas pelo resto de eternidade vai ficar torturado aqui porque eu quero foda-se e é esse nível de escala e não que o mundo não seja perigoso pra esses personagens apesar de tudo isso ele é um jogo bastante letal ele é muito exagerado mas é que esses personagens tem muito poder e pouca experiência em como usá-lo num mundo extremamente hostil no qual eles tentam fazer alguma diferença e é um cenário que ele não tem conceitos ele tem conceitos como implantes cibernéticos e armas modernas e tudo mais mas também tem tem mágico não tem internet por exemplo é um conceito que não existe a internet se perdeu mas aí o que vocês acharam do que eu falei até agora de rifts é um cenário que chama atenção pra alguma coisa definitivamente ele chama atenção se ele faz algo se eu gosto que ele faz é realmente cara eu acho o meu eu teria vontade sim inclusive acho que eu mencionei um tempo atrás que eu queria fazer algo meio pós-apocalipse agora eu tô vendo alguém no chat agora que comentou que o pós-apocalipse que é o novo pós-apocalipse é difícil falar mas eu vi coisas aí que realmente interessantes pra rolar num jogo desse só realmente agora fiquei tipo achei maneiras essas coisas do mega powers aí mas você que tá lendo você deve saber mais você já jogou lidar essas coisas lidar com jogadores extremamente poderosos então é que tá cara isso é muito foda eu não eu não eu não joguei eu tô lendo o material dele meu primeiro contato com o Rifts foi no Ennis do ano passado porque ele foi ele concorreu a dois prêmios o livro dos monstros ele concorreu a um uma premiação e é legal que o livro essa parada do livro dos monstros deles é muito foda tem cara tem de tudo tem desde dragão até demônio de outra dimensão pra alienígenas naves espaciais mechas também de Gundams e tudo isso e eles todos tem poderes e maneiras muito interessantes de você lidar porque uma coisa que é muito comum acontecer é abrir um Rift e sair alguma coisa de lá e seus jogadores terem que envolver com isso inclusive Cthulhu é uma forte referência também do influence pro cenário mas então eu conheci ele ele concorreu a melhor arte de capa pelo livro dos monstros e ele concorreu a melhores regras e a melhor jogo acho que é a melhor regras e a melhor jogo pelo livro do mestre dele que é o eles são três livros jogador, mestre e monstros tudo do Savage tudo do Savage exatamente tudo pra Savage Worlds e o livro dos mestres dele é uma obra de arte cara ele te ajuda muito a como conduzir esse jogo a como ter ideias ele tem uma porrada de tabelas pra você rolar dado pra você criar situações interessantes pros seus rifts e pros seus personagens e se você perguntou de se lidar com personagens tão poderosos novamente eles são muito poderosos mas as coisas que eles vão lidar também são muito perigosas eles não estão eles não estão eles são altamente capazes e capazes de fazer grandes coisas mas o mundo em que eles estão também é altamente exagerado sabe por exemplo um mago é capaz de fazer tudo isso mas ele tomou um tiro de sniper sem estar preparado ele morreu tem uma classe que particularmente eu gosto muito que são os Cyber Knights que são tipo Cyber Jedi assim sabe imagina um cara que eles tem um código de honra eles são meio paladinescos só que eles tem nanomachines no corpo e várias paradas que fazem eles invocar uma espada psíquica enquanto eles se cobrem com uma armadura de nanometal pra lutar contra os oponentes eles são excelentes combatentes corpo a corpo mas se eles forem pegos e prevenidos como é que você vai lidar com isso enfim tem várias formas de você de você lidar com personagens tão poderosos assim e o interessante é que você tem tem vários apesar de parecer um jogo muito combativo e porradeiro e tudo mais ele é tem muitas opções de coisas fora de combate pra você fazer também e lidar com esses poderes fora disso sabe afinal de contas você sempre pode resolver bombardear uma cidade de outra cidade com a sua bungam e pra resolver um problema político sei lá vou assassinar um político alguma coisa assim é muito diferente o Rift eu achei e assim sempre que eu conheço um jogo novo eu às vezes sempre não mas às vezes me pinta essa dúvida que tipo de aventura que rola nesse jogo assim tipo qual que é uma aventura clássica nesse mundo assim ok cara eu acho que isso é um assunto que provavelmente eu vou conseguir te responder melhor depois que minhas leituras sobre Rifts tiverem mais avançadas mas eu acho que uma aventura clássica e sei lá relativamente padrão de vou ler vou fazer o melhor vou ler a sinopse de uma aventura pra você aqui que diz o seguinte o esporte dos juicers que são esses caras que morrem muito rápido são bárbaros mas altamente populares e parece que uma competição está vindo para a área de uma cidade chamada Kingsdale numa noite de um evento especial que promete dar um prêmio incrível faz com que uma porrada de juicers e outros caras viciados em adrenalina e tal vão até essa cidade e a Tomorrow Legion é convidada a mandar um time pra ver tanto pra competir quanto pra manter a ordem do lugar mas alguma coisa não está como eles esperam e algo muito mais escuro e terrível espreita as sombras dessa arena então por exemplo é um exemplo de aventura outro exemplo muito comum é abrir um rift e a Tomorrow Legion é chamada pra resolver essa pegada essa ideia da Tomorrow Legion desses personagens fazerem parte desse grupo de pessoas que acreditam no mundo melhor ajuda muito a que você tenha sempre um potencial de história de um time foi designado pra resolver um problema ou investigar uma parada ou se infiltrar em algum lugar é mais nessa pegada eu acho bem parecido com a Brotherhood of Steel do Fallout de buscar tecnologia pra eles e sempre ir melhorando também pode ser uma boa ideia buscar em algum lugar algum artefato tecnológico de outra era perdido tem tem uma aventura inclusive que é isso eles buscarem um livro que tem uma magia que diz capaz de mudar a realidade os caras vão atrair essa magia achei bem interessante na real mas assim essa primeiro você descreveu parece um mundo muito caótico assim sempre quando tem muita opção eu me preocupo com tipo como reunir o grupo saca da galera fazer algo muito dissonante mas você falou desse grupo do amanhã legião do amanhã mas então tipo o jogo padrão assim os jogadores jogam com heróis sim eles jogam o jogo parte do pressuposto que os jogadores são membros da legião do amanhã e que eles são heróis eles podem ser inclusive é um dos fatores que me chamam a atenção no jogo porque eu tô numa vibe mais heróica de RPG no momento inclusive tem uma uma parte que ele descreve o castelo da Tomorrow Legion que é o castelo do refúgio onde todos aqueles são bem-vindos desde que tenham vontade de ajudar e de contribuir ele fala que as pessoas que vão pra lá são pessoas que acreditam em algo mais que acreditam que a humanidade pode ser mais do que ela é que acreditam que existe uma causa pela qual vale lutar e vale morrer que acreditam que o egoísmo e a que aquilo que normalmente que se pensa quando se sobrevive no mundo pós-apocalíptico sabe a violência o egoísmo e e o niilismo são coisas que a gente pode ser mais do que isso tem uma mensagem muito inspiracional na Tomorrow Legion interessante e os personagens vêm de lá então por isso que eles acabam se se mesclando eu queria comentar muito rapidamente também da parte mecânica desse jogo especialmente pra quem curte Savage Worlds porque eu achei que é um jogo ele podia ser um jogo muito complexo considerando tantos poderes e coisas e tal mas é um jogo muito simples a criação de personagem é super rápida você escolhe um do seu qual vai ser o seu iconic concept que são esse sabe o o o Juicer o Glitter Boy o Android o Cyborg o Cyber Knight o Leiline Walker que é o mago fodão o Tecno Wizard que é um cara que ele pode fazer ele é um cara que mistura magia e tecnologia ele literalmente pode criar paradas mega criativas assim sabe com o uso dos seus poderes ele pode praticamente criar o efeito de qualquer magia através de um equipamento mecânico entre outras coisas que ele pode fazer enfim enfim e o mecanicamente ele lida você escolhe a classe ele já te dá todas as suas vantagens e desvantagens vai ver um bloquinho de coisas ele tem várias desvantagens interessantes também que ajudam a a manter essa história esse flavor do seu personagem sabe desde o Juicer que ele tá lentamente morrendo ou até o Burner que é um o Buster que é um cara com poderes de criar fogo imagina tipo a Psycobili em esteroides tá ligado foi quando eu li aqui lembrou muito se você não tivesse se você não me comprou até agora agora né agora foi agora foi aí a gente vai falar que a Psycobili não morreu ela caiu e foi parar e entrou num rift boa enfim e você escolhe isso e aí você tem uma rolagem em algumas tabelas e você tem tipo essa classe role uma vez na tabela de Cybernéticos e duas vezes na tabela de Magia e isso vão te dar poderes pro seu personagem que são randômicos tem uma base de cada classe e tem algumas coisas que são randômicas que você vai rolar nessa tabela pra agilizar a criação de personagem e deixar as personagens sempre diferentes e aí cara é você comprar um edzinho e outro e tá pronto esse personagem você cria um personagem de rift muito rápido isso foi uma coisa que eu achei bem positiva também que é uma coisa que eu me preocupo muito pelo menos cara eu acho que esse jogo aí tem bastante potencial de aparecer no TR dos mundos porque ele tem eu acho que o TR dos mundos tem os jogos que ele normalmente escolhe alguns deles boa parte na verdade tem o fator TR que é o tipo jogos que você só veria no TR do mundo sabe esse é um deles você esquece que eu pegar esse maluco de armadura glitter boy eu achei muito maneiro a ideia do maluco gastar um turno pra ele aguentar e literalmente quando ele dispara a arma dele a galera em volta tem que fazer teste ou ficar surdo cai no chão com o rito sangrando é uma merda muito maneiro então é isso a gente tá finalizando esse turno vamos abrir para as perguntas exato vamos ver o que o chat também como eu tava falando muito nesse turno eu não pude comentar não pude ler muito do que tava rolando cara o gian ele disse eu acho que seria interessante você responder ele tem uma preocupação quando quanto ao mago ser um tipo jogável porque em vampiro ele é imbatível assim tipo é e aí eu cumprimento que tipo vai em D&D da vida o mago é muito merdinha no começo e depois ele é muito forte muito forte mesmo cara várias várias vários icônicos podem usar magia nesse cenário um deles é o mago clássico o mago que a gente imagina que é o Rift Walker que é o Ley Line Walker aliás e ele se chama Ley Line Walker justamente por isso porque ele anda por essas linhas de energias do mundo e absorve a energia delas e tudo mais e ele é uma classe poderosa o acesso a magia que ele tem é imenso tudo que ele faz com magia é foda se ele tiver perto de uma Ley Line ele é muito poderoso se ele estiver fora de uma Ley Line ele ainda é perigoso mesmo um cara tão sinistro quanto perto ou longe de uma Ley Line você vai estar vai depender da história do mestre de quando os jogadores forem e tudo mais agora ele é uma classe que exige muita preparação o próprio livro ele fala sobre como prosperar com a sua classe ele falou o mago é um cara que antes de entrar em combate ele precisa castar umas magias porque por exemplo ele precisa conjurar uma magia para segurar um míssel na cara ele precisa conjurar uma magia para ele conseguir sei lá ver no escuro para ele conseguir fazer uma série de coisas é um cara que ele precisa de alguma preparação mas eu achei o mago desse jogo muito evocativo muito interessante especialmente quando você entra na linha dos Mega Powers que é uma coisa que nem sempre está disponível para o personagem no começo do jogo mas com um pouquinho de XP você já começa a pegar os seus Mega Powers e aí o mago vira algo treto agora te falar ele é ultra poderoso cara não porque se ele tomar um tiro de Bungan no peito eu sou sorry tá ligado então depende muito a coisa é meio balanceada na ignorância sabe é uma briga todo mundo é muito forte todo mundo é muito forte tem algumas exceções por exemplo você pode escolher jogar com um Mars que é um mercenário é uma sigla para mercenários ajudantes por aí vai e o Mars é tipo uma pessoa normal no meio dessa briga toda é tipo você jogar com um agente com o seu dos Vingadores você não é um cara muito útil em combate mas você vai ter perícia pra caralho você vai ter outras coisas que vão você é o o Hawkeye da galera cara você falando nesse jogo me lembrou um pouco quando tipo aquele futuro dos X-Men sabe aquele futuro fugir dos X-Men quando tem o Merck da sentinela é da sentinela e tal tem o Bishop essa galerinha eu acho que tem muito disso especialmente dentro da coalizão por exemplo que é um estado fascista que persegue mutantes e persegue e é bizarro eles são os caras que embora eles sejam altamente tecnocratas eles são altamente contra educação por exemplo a grande maioria da população é analfabeta e isso é uma virtude saber ler crime dentro da coalizão sabe e é uma das coisas que os jogadores tem que lidar é um comentário aqui acho que a gente pode comentar isso aqui e partir pro próximo que é do Pedro Salt ele diz que pra ele Sava George ele tem o mesmo problema de GURPS que é ter listas muito grandes assim vantagens vantagens poderes perícias etc e como que o como é que é o Rifts a esse respeito assim também tem muitas listas e é isso cara ele eu diria que ele facilita assim isso é uma característica de Savage Wars realmente se eu te falar que não tiver nada eu vou estar mentindo mas eu acho que ele facilita muito porque Savage Wars originalmente é um jogo que não tem classes então você tem seus pontos e você monta o seu personagem no Rifts quando você escolhe uma dessas Iconic Careers você imediatamente já tem um monte de coisas que estão prontas pra você em termos de classe skill perícia vantagem desvantagem já vem um puta pacotão pronto quando você compra essa coisa e o restante que você tem acaba sendo direcionado pelo que você escolheu se você escolheu um mago talvez as vantagens de lutar bem com a espada não te interessam não te interessem talvez se você tiver feito um glitter boy vantagens que te ajudem a lidar com a sua mega armadura sejam úteis vantagens que te ajudem a lidar com impulantes cibernéticos não sejam porque ele não vai usar eu acho que ele facilita nesse sentido justamente o fato de que ele tem uma lista de equipamentos que você já começa se fez um glitter boy esse equipamento é esse aqui e uns créditos sobrando você não tem que passar uma hora olhando lista de equipamentos pra fazer o personagem o fato de que você rola em tabelas dos poderes especiais facilita muito porque se não rolasse eu imagino que os jogadores iam demorar horas olhando poder que o poder é muita lista é muita coisa mas quando você rola é rapidão o sucesso do personagem eu acho que ele ajuda não resolve totalmente mas ele ajuda é mas também não vejo isso como necessariamente um problema é uma característica do sistema do sistema e tal vamos pro próximo bom e pra finalizar esse 3 turnos dessa semana eu trouxe um tema que eu sei que é um pouquinho batido assim mas acho que a gente não comentou muito dele sim ou a gente comenta mais entre si que são os famosos arquétipos de jogadores de RPG tanto para nós próprios jogadores como para os mestres que lidam com esse tipo de jogadores eu sei que tem alguns modelos que o pessoal na gringa usa a gente acaba fazendo uma tradução pra cá também mas eu acho que é muita coisa preto no branco eu acredito que a maioria dos jogadores seja uma mistura disso mas que tem alguns pontos que ressaltam da sua personalidade enquanto você está jogando e eu levanto para os meus companheiros aqui para se vocês tem ideia de qual seria o arquétipo que vocês acham que você se encaixa melhor se são vários ou se alguém já disse para vocês você é tal jogador assim você é mais ator mas você está falando daqueles lá que tem existe uma lista do Robin de Loz tem um exatamente tem a lista que usam no D&D também que tem no DMG tem uma lista se não me engano divide em quatro né sim temos o Power Gamer que é aquele cara que quer pegar tudo fazer o melhor personagem possível na olha só na na ficha dele temos o tático que seria o cara que não só pensa com a ficha dele mas utiliza a ficha de outros jogadores para tentar fazer estratégias montar na hora do combate tipo ser meio que o líder ali na hora tipo você faz isso usa essa magia e coisa do tipo temos o tipo o cara que realmente quer ser o ator que quer interpretar o personagem dele o tempo todo assim tipo dificilmente esse cara vai falar fora do personagem dele assim ou vai falar em terceira pessoa tipo ele vai querer interpretar bem tem o cara que gosta mais da parte da história gosta de que tipo o personagem dele seja o talvez o ponto focal ou pelo menos o ponto que vai direcionar a história ali sabe ele quer que talvez a side quest dele seja tipo vai mais pra frente puxar a aventura pra frente temos o casual gamer que é mais aquele cara que vai chegar sentar ali fazer a ficha jogar tá tudo bem cara você apresentando esses pontos eu acho que eu sou o cara que mais tá ligado com a história assim não sou tão ator não sou tão dessa parada do powerplay acho que tem bastante da questão do tático assim eu jogando D&D com o capo me dá agonia dá vontade de falar capo faz tal coisa vai brilhar vamos por aqui ô Jesse vamos usar tal magia vamos lá mas eu acho que sou mais esse cara da história tipo tanto é até uma vez conversando com o Chaz assim talvez nem tanto é história mas eu gosto muito de cenas legais saca talvez história como um todo tanto mas eu gosto de cenas sabe aquela cena que você se lembra e você Chaz Chaz é o powerplay eu sou o que? powerplay powergamer eu queria contribuir comentando da lista que o D&D tem que está aqui no players do DMG que rapidamente ele fala do ator do explorador explorador não tinha nessa lista aqui mas é o que eu identifico também são várias listas eu acho que esse tipo de lista é muito útil inclusive só para citar eu tenho o ator explorador o instigador o cara quer ver coisas acontecerem ele quer ver o bagulho andar pra frente ele vai arrumar problemas se precisar né Ramon Mineiro a gente tem o lutador que é o cara que quer porrada o optimizing o powergamer o cara que quer optimizar as mecânicas o cara que resolve problemas que gosta de resolver problemas e o cara que tem interessado o storyteller que é o cara que está interessado na plot e na história e tudo mais eu tendo em vista isso eu também gosto muito de uma definição que o Matt Covell deu porque não ia passar uns três turnos que eu estou assistindo o Matt Covell o que você acha que é o Bingo é o Bingo faltou só falar de Critical Role é verdade em que ele fala que na opinião dele só tem dois tipos de jogadores que é o jogador engajado e o jogador que não está engajado que é o jogador e na opinião dele o jogador engajado é aquele que quer fazer coisas ele está interessado na história dele ou dos outros personagens ele tem objetivos ele quer alcançar esses objetivos e por isso ele vai mover a história sozinho se for preciso e o jogador que não está engajado que está sentado no canto dele e na vibe me divirta não é uma coisa ruim assim ele até levanta esse ponto assim tem gente que quer realmente sentar eu estou levantando muito esse assunto porque até quero falar mais aqui para frente de diferentes tipos de jogadores nas mesas eu me peguei vendo isso na mesa que eu mestro para o pessoal que trabalhava comigo anteriormente e tipo assim eu acho que esse cara aqui eu já tentei chegar de algumas maneiras de colocar alguma coisa puxar alguma coisa do backstory mas tipo não fisgou ele assim sabe aí eu boto algum desafio alguma coisa para ele literalmente bater aí o cara literalmente acorda na sessão é tipo eu me peguei ao mesmo tempo que eu estava narrando tudo ali e ao mesmo tempo eu estava gerenciando minha própria narração não vou parar de jogar isso aqui porque esse cara não está mais absorvendo isso aqui da narrativa vou jogar mais ou menos o que vai atrair ele justamente para tentar engajar cada vez mais o Chess comentou desses dois tipos mas eu eu arrisco dizer que talvez não seja dois tipos de jogadores mas sejam estados saca porque tipo eu acho que eu já fui os dois dependendo do jogo claro dependendo do jogo tem jogo que você está muito engajado você está o jogo que te pegou seja lá o motivo e tem jogo que simplesmente eu já contei para vocês teve sessões que eu joguei que eu passei tipo sessões online que eu joguei que eu passei a sessão inteira jogando Hearthstone tá ligado eu claramente era o cara que estava totalmente desengajado desse jogo eu posso falar que na sessão que eu mestrei o cara literalmente dormiu na minha frente assim eu já mestrei jogando Final Fantasy XIV então não posso falar é olha aí caraca é do outro vídeo foi o Chess parabéns parabéns ninguém percebeu eu percebi posteriormente mas percebi eu acho que essa questão talvez seja de tipo depende muito eu acho que não é a característica da pessoa eu acho que é diferente talvez desses outros que você citou mas os outros também eu acho difícil sei lá focar uma coisa só não é impossível sei lá eu particularmente quando eu penso nessas caixinhas eu claramente gosto de otimizar porque eu eu otimizo mecânicas eu acho que isso é uma parte da minha diversão ao mesmo tempo eu gosto de atuar vi os discursos em todo jogo que eu gosto de entrar no personagem e falar de maneiras assim ao mesmo tempo eu acho que eu sou uma cara que gosta de instigar eu crio plots que as vezes o mestre não está pensando eu crio problemas eu crio coisas que não interessam para mim porque meus personagens têm objetivos eu gosto de resolver problemas de maneiras mais das maneiras em geral mais eficientes possível misturando com optimizer e afim então eu gosto de dentro dessa lista eu me vejo em vários lugares dependendo do sistema que eu estou jogando só o explorer é uma coisa que me interessa menos mas eu acho que assim jogando bastante com todos vocês dá para ver algumas tendências algumas coisas que vamos repetir tipo o capo sempre curte interpretar o personagem estava jogando Mansions of Madness o capo estava me enchendo o saco que eu tinha que interpretar eu falei eu não vou mano não quero ele não vamos jogar assim que assim é legal se deixasse o capo eu tomo uma decisão baseada no histórico do jogo ele é assim o Chess independente do jogo o cara pega um Apocalypse Sword lá e começa a fazer combo tipo você vê que tem algumas tendências assim eu acho que a gente tem assim todo mundo deve ser um pouquinho de tudo mas tem um que acaba talvez se destacando com certeza que nem o Ramon o Ramon no último três turnos que ele participou ele falou muito dessa questão do instigador o cara que cria problemas e tal isso também eu tipo eu tenho um pouco disso principalmente jogando em stream eu me preocupo muito com o ritmo então eu odeio sessão de muito planejamento odeio com todas minhas forças meu personagem acaba se tornando o cara que fica vamos lá vamos fazer de qualquer jeito não quero ficar planejando não eu quero que as coisas aconteçam eu vou dizer que eu não sou muito fã também quando a galera para e aí vamos fazer se o cara tem um sério problema e aí é sempre a mesma coisa vamos mas e se o cara fizer isso não a gente faz aquilo três horas depois chega na hora e nada a primeira rolada falha e vai tudo pro caralho tudo pro caralho exato aconteceu isso várias vezes também mas é tipo e assim como eu levantei anteriormente assim do outro lado da faceta do mestre assim lidar com diferentes jogadores com diferentes tipos de personalidade e objetivos como é que vocês conseguem administrar o que vocês fazem para tentar instigar cada um de maneira diferente assim cara eu nunca assim pessoalmente eu nunca parei para pensar eu nunca fiz isso que você fez ah olha só tipo tal jogador é tal tipo ele não está engajando com tal coisa e tal foi a minha característica ficar pensando muito nisso assim as vezes eu penso ó vou pôr tal coisa porque eu sei que tipo o capo vai curtir porque eu sei que o ches vai pilhar isso aqui mas nunca tipo fiquei pensando nessa coisa do tipo de jogador esses negócios assim como mestre e tu ches é te falar que também não é uma coisa que eu penso tanto muito embora eu acho que é uma coisa que fica meio no no subconsciente ali eu de fato penso em coisas tipo ah isso aqui o capo vai gostar isso aqui o caso vai achar legal isso que o Diego vai achar interessante ou vou colocar essa isca aqui porque essa isca aqui eu sei que tal ou tal jogador vai morder pela característica dos personagens e dos jogadores também e vou tentar engajar com eles dessa forma no decorrer do jogo mas é difícil não é uma coisa que eu penso tanto diante talvez devesse pensar mais inclusive porque é notável quando você o efeito negativo da coisa é muito claro quando um jogador não está interessado e tal você claramente vê que ele está entediado que ele está de saco cheio que aquilo lá não está dando para ele e às vezes você saber que tipo de cara esse cara é é uma maneira mais fácil de você trazer esse cara para o jogo acho que todo mundo já deve ter a experiência de fulano não está muito engajado vou fazer uma cena com ele não adianta o cara não curtiu ainda vou por um combate também não é isso que ele queria aí alguma coisa que acontece o cara liga talvez ter isso no gatilho facilite eu acho que com o tempo vem naturalmente para mesas que costumam jogar juntas aqui no Tear por exemplo acho que já tem uma química boa para isso mas de fato pensar nessa ideia de onde o jogador fulano ou ciclano se encaixa melhor talvez ajudasse mais e já ouviu falar eu esqueci agora realmente o nome próprio você foi até no vídeo que ele falou de um não chega-se num sistema mas talvez um módulo de tipo um jogo não um jogo assim mas uma criação prévia para levantar com os jogadores assim olha o cenário vai ser esse tem que tipo de assunto vocês gostariam de ver que são interessantes para vocês não tipo não do tradicional do mestre preparar as coisas e apresentar para os jogadores sabe ter essa conversa anterior tipo levantar olha eu gosto de intrigas políticas tá eu gosto mais da parte de combate eu gosto sei lá de serenização de escapar de tensão e a partir dali o mestre monta coisas em cima disso eu lembro quando o Bruno Kobe ele foi mestrar lá no Azeco acho que foi a primeira vez lá que eles fizeram lá o Adventures League que nem existe mais né o Adventures League daí tomei por fora D&D mas quando ele foi ele foi mestrar lá ele fez uma sessão de preparação e essa sessão ele até apresentou esses arquétipos né desse livro do Robin G. Laws qual que é o nome desse livro é um livro bem bom até eu li um pedaço ele faz um trocadilho com o nome dele inclusive The Laws of Something Game Mastering uma coisa assim não é Robin Laws of Good Gaming Mastering é porque Laws é o sobrenome dele é o sobrenome dele Robin's Laws of Good Gaming Mastering ele faz essa essa parada da divisão né eu lembro que eram quatro tipos aí e e aí ele pergunta né pros jogadores com o que que se identificam mais e daí ele perguntava tipo qual é o livro de fantasia favorito assim é qual que é o seu filme favorito que que você curte pegar esse feeling do jogador mesmo que vocês estão comentando de tipo o que que engaja mais esse jogador e daí talvez seja um pouco o que você tá tá propondo né concordo concordo é uma coisa que eu queria comentar do chat rapidão sei que não é hora mas eu não quero perder isso eles estavam falando de preparação de jogo o cara comentou sobre Shadowrun ele falou da tradução de incursão porque no no inglês a gente manda fazer uma Shadowrun ou fazer uma run fica com a tradução do interface zero do tear cara só vale pra São Paulo eu acho mas que lá o Shadowrun eles fazem correm você tá progando socorre rapaz é mas pô socorro quem é de São Paulo pega vai pegar o cor mas você você pensou em fazer isso Diego tipo algo mais depois que eu vi esse vídeo do MadCover ele me ilucidou também de mudar algumas coisas como você disse também com essa oportunidade de criar alguns ganchos pra literalmente fisgar o jogador em alguns momentos eu acabo não deixando nada realmente preparado se a oportunidade de surgir vou provavelmente jogar isso mas ainda não testei esse tipo de coisa eu achei tipo interessante acho que talvez é uma maneira de botar em pano nos limpos tipo olha vamos ter um jogo disso que vocês gostam tipo ok assim sabe tipo tá tudo em volta ali tipo de não entregar uma experiência que talvez o jogador na cabeça ele pensou um jeito e na hora do jogo cai pra outro lado tipo o cara quer muito combate e o jogo vai pra parte que é muito politicagem assim aí tipo pra ele ele vai ficar bem fora assim é tipo a gente já comentou disso mas aquela técnica dos cenas do próximo capítulo que a gente que a gente faz que a gente faz em alguns jogos principalmente esses jogos episódicos né é às vezes a galera não saca qual é a parada dele né além de ser divertido e tal de parecer um seriado ele também serve pro mestre ler o que que o jogador ele quer do jogo então por exemplo no último no último episódio de Crows comentaram assim ah alguém comentou não lembro quem é me desculpa não lembro qual que é o seu nome mas comentaram algo assim tipo ah tô achando que vocês tão empurrando muito o romance do personagem do Diego da Medira assim talvez esteja um pouco exagerado mas daí você pega a cena tipo da Medira a cena do Diego e você vê que eles colocam eles narram cenas sobre o romance então eu como mestre leio eles querem que isso aconteça eles querem dar continuidade disso se tipo tá rolando eles tão narrando cenas de luta então eles querem luta e tipo essa é uma maneira de você ler um pouco o que o jogador tá querendo pro jogo assim pro personagem dele e rumo que ele quer que a história vá tem até alguns jogos a maioria deles da Apocalipse Engine que constroem isso na criação de personagem com perguntas criação de vínculos e afins que acabam dizendo pro mestre o que os jogadores estão interessados no que eles querem ver na mesa em que tipo de dilema ou de história eles tão interessados em lidar mas eu acho que é bem o que o Chess falou no sentido de a gente acabar fazendo isso meio sem perceber principalmente você tá jogando com um fixo que é o nosso caso vai jogando tanto com as pessoas que você vai meio que sacando sem querer o que tal pessoa curte que não curte que jogo dá certo que jogo não dá certo mas acho interessante você bater esse pau principalmente se for uma galera nova que você não conhece tão bem que você não jogou concordo concordo e bom e para finalizar se vocês já tiveram alguma experiência ou jogando também não sei se vocês mesmos mas jogando com alguém ou mestrando com alguém que a pessoa literalmente não tava mais afim de jogar e isso descarrilhou o jogo não só ela não estava querendo jogar mas como ela estava talvez atrapalhando as outras pessoas jogarem pela sua falta de interesse eu tenho uma experiência dessa eu já citei várias vezes em vários âmbitos como a gente tá aí no finalzinho vou falar rapidinho foi jogando o jogo tava muito bom assim na minha opinião tava acima da média só que tinha um dos jogadores tava dissonante não é que ele não estava interessado ele não tava engajado assim tinha um problema de engajamento mas era ele não engajava nos plots que o mestre colocava o mestre colocava um plot ele não engajava o mestre colocava outro plot ele não engajava tipo ele não tava engajando em nenhum plot mas você via que ele tava interessado em fazer alguma coisa ali ele tava jogando mas assim essa falta ele tava tão fora do jogo que o resto dos jogadores estavam jogando que acabou puxando a mesa pra baixo e acabou com a mesa saca mas acho que foi uma falta de engajamento no que o jogo se propunha no que o mestre apresentava mas não foi uma falta de engajamento no geral assim não sei se ficou claro e foi muito curioso assim isso daí tipo foi muito louco eu nunca tinha visto um jogador acabar com o jogo dessa maneira assim uma campanha já vi um shot que um jogador caga tudo e já era mas terminando o nosso tempo aqui vamos puxar aqui pro pergunta da galera até separei até separei aqui um comentário do Klaus o Chess até comentou um pouquinho dele mas ele falou quando eu comentei que eu não gostava muito de planejamento ele falou que não daria pra jogar Shadowrun depois citar o interface 0 mas eu acho que tem várias maneiras de fazer planejamento saca é tem muita maneira um ó o clássico os jogadores simplesmente param lá e começam a discutir as vezes até em off ó o que vai fazer esse tipo eu não curto eu não curto mesmo eu acho que tira totalmente do jogo assim se for algo um pouquinho mais longo mas você pode usar algumas coisas como dos filmes eu gosto muito de filmes de Heist como é o planejamento de filmes de Heist nunca mostra muito o planejamento nos filmes de Heist é tipo os caras na ação e flashbacks ou tipo os caras falam a gente vai ter que invadir aqui e ali assim e daí já parte pra ação eu gosto muito desse estilo o Ches usou um pouco disso no Seventh Sea que até é de outro RPG do do Blade in the Dark que é joga os jogadores ali na ação e aí eles vão dando esses inputs do que já tava preparado do que já tava planejado o flashback é cara isso nem sempre dá certo eu acho que é perigoso às vezes mas é muito mais divertido na minha opinião assim tipo do que puta para tem muita gente que curte parar pra preparar e tal mas não sou muito bem o caso não é meu também mas tem gente que gosta eu queria comentar também que o Jean Rodrigues falou que ele é o jogador do plot twist pela lista do D&D você acaba caindo no storyteller você tá interessado no plot ainda não só em descobrir o plot mas como em moldar o plot o pessoal colocou ali tipo baby driver é tipo baby driver tem um briefing ali e parte pra porrada ah uma técnica que eu fiz lá no jogo de Uncharted como tinha muita coisa do puzzle e tal eu tentava deixar os puzzles pro final de cada sessão e aí deixava os jogadores brincarem com o puzzle entre as sessões caraca mas é fez um noc não era tão difícil não era tão difícil não era tão difícil caraca caiu o capo o pug e o e aí eles ficaram no chat a semana toda eles ficaram no chat lá discutindo o puzzle como faz e não sei o que que tipo tirou toda essa parte que seria até entediante pro público assistir de jogar e tipo foi um metagame ali foi um jogo meio que separado por parte não mas eu achei interessante a ideia foi boa cara mas eu não sou muito bom nisso eu sempre me fodo desses puzzles assim provavelmente a gente vai vai colocar no ar no final de semana ali no domingo e comentem né o que vocês acharam do desse formato eu vou deixar essa parte da discussão com o público daí vocês comentam se vocês acharam maneiro ou não se vocês gostariam porque muita gente não consegue assistir ao vivo mas as vezes você curte a ideia do ao vivo principalmente da 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 interação com o chat e tudo mais vamos ver se vocês curtem a gente tentou fazer o mais próximo aqui mas vamos ver vai ficar bom a gente volta pra gravação mesmo vamos ver como é que vai ser ou faz um ou outro esporádico gravado o importante é testar possibilidades sim senhor então é isso boa noite galera tem que dormir acordar cedo até a próxima até a próxima